As mulheres do Paraná são exemplos para toda a nossa gente. De luta, de trabalho, de solidariedade. Todas transformando suas realidades para melhor, junto com o governo do Estado. Eu participo do grupo das mulheres do Café do Norte Pioneiro. A gente aprendeu muito, teve muitas melhorias. Então, para a gente, mulher, isso agregou muito valor, né? Agora, somos reconhecidas pelos cafés especiais que produzimos. Eu sempre sonhei em morar numa casa assim como essa. Conquistar essa casa com a ajuda do governo foi uma alegria sem fim. Essa alegria, eu desejo que todo mundo sinta um dia. Foi com o apoio do governo do Paraná que eu comecei e mantive minha empresa mesmo na pandemia. Eu me sinto bem grata hoje, né? Porque se não fosse o Banco da Mulher Paranaense, nossa empresa não tinha expandido como expandiu. É muita emoção. Acreditou que o meu sonho era possível, sabe? As paranaenses sempre seguem em frente. São empreendedoras, estão no campo e são chefes de família. Paraná Solidário. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.